Haga de balance, haga de copa, me encara, ah Tua vizinha pela velha eu sou, da BMW borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de landinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chamas E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é só uma vez de vaga Alvada na safada, quer crime, eu sou a cama Mentida, assanhada, só racha do bolo Luxúria na praga, de balance, haga de copa, me encara, ah Tua vizinha pela velha eu sou, da BMW borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat, meu lindo, meu nova do favorito Sem bala eu prefiro pirulito, teu pirulito Uh, teu pirulito Haga de balance, haga de copa, me encara, ah Tua vizinha pela velha eu sou, da BMW borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei e tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava cerca sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do teu suco, é só uma vez de vaga Malvada na safada, quer crime, eu sou a cama Mentida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa, me encara, ah Tua vizinha pela velha eu sou, da BMW borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat, meu lindo, meu nova do favorito Sem bala eu prefiro pirulito, teu pirulito Uh, teu pirulito Tua vizinha pela velha eu sou, da BMW borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só lamber de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é bom lamber de vaga Malvada na safada, quer crime, eu sou a cama Mentida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa me encara Tua vizinha pela velha eu sou, da BMW borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat Meu lindo, meu nova do favorito Sem bala eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Tua vizinha pela velha eu sou, da BMW borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei e tu tava me chamando Eu tava geladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é só uma vez de vaga Malvada na safada, quer crime, eu sou calma Mentida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de balança e água de costa Me encara a tua vizinha pela velha eu sou Da BMW borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat Meu lindo, meu nova do favorito Sem bala eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Haga de balança e água de costa me encara Tu é vizinha pela velha eu sou Da BMW borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei e tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chamas E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez devagar Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez devagar Uma volta na safada que é crime, eu sou a cama, mentida, sanhada, sorracha do bom Luxúria na praga, de balança e água de costa me encara Tua vizinha pela velha, eu sou da BMW borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beats, meu lindo, meu avô do favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Teu pirulito A boa, 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 boa menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei e tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vá Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do teu suco, é só uma vez de vá Móvada na safada, quer crime, eu sou calma, mentida, sanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa me encara Tua vizinha, pega eu sou, da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina, solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat, meu lindo, meu móvado favorito Sem bala, eu prefiro pirulito, teu pirulito Teu pirulito Tua vizinha, pega eu sou, da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina, solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com campo de morão, tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando, eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama, me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama, e tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô checando o ar Vai tomar do meu suco, é só uma vez devagar Segura mais um pouco, eu tô chegando o ar Vou tomar do teu suco, é só uma vez devagar Malvada na safada, quer crime, eu sou a cama, mentida, assanhada, sorracha do bom Luxúria na praga, de balança, e água de costa me encara Tua vizinha, pega eu sou, da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina, solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat, meu lindo, meu móvado favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Tua vizinha, pega eu sou, da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina, solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez devagar Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez devagar Malvada na safada, quer crime, eu sou a cama, mentida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de balança e água, de costa me encara Tua vizinha, pega eu sou, da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina, solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo o beat Meu lindo, meu móvado favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Tua vizinha, pega eu sou, da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina, solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei e tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez devagar Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez devagar Malvada na safada, quer crime, eu sou a cama Mentida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa me encara Tua vizinha, pega eu sou, da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina, solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo o beat Meu lindo, meu móvado favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Tua vizinha, pega eu sou, da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina, solta esse bicho, eu resolvo por cima Soei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de landinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô checando o ar Vai tomar do meu suco, é só uma vez devagar Segura mais um pouco, eu tô chegando o ar Vou tomar do teu suco, é só uma vez devagar Malvada na safada, quer crime, eu sou a cama Mentida, assanhada, sorraxa por bom Luxúria na praga de balança E água de costa me encara Tua vizinha, pega eu sou, da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina, solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo o beat Meu lindo, meu móvado favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Tua vizinha, pega eu sou, da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina, solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez devagar Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez devagar Malvada na safada, quer crime, eu sou a cama, mentida, sanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa me encara Tua vizinha, pega eu sou, da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina, solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beats Meu lindo, meu móvado favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Tua vizinha, pega eu sou, da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina, solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei e tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez devagar Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez devagar Malvada na safada, quer crime, eu sou a cama, mentida, assanhada, só racha do bolo Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa me encara Tua vizinha, pega eu sou, da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina, solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beats Meu lindo, meu móvado favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Tua vizinha, pega eu sou, da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina, solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei e tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez devagar Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez devagar Malvada na safada, que é crime, eu sou a cama, mentida, sanhada, sorracha do bom Luxúria na praga, de balança e água de costa me encara Tua vizinha, pega eu sou, da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina, solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo o beat Meu lindo, meu malvado favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Tua vizinha, pega eu sou, da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina, solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei e tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez devagar Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez devagar A volta da nossa fada, quer crime, eu sou a cama, mentida, sanhada, sorracha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa me encara Tua vizinha, pega eu sou, da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina, solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo o beat Meu lindo, meu malvado favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Tua vizinha, pega eu sou, da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina, solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei e tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez devagar Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez devagar Malvada na safada, quer crime, eu sou a cama, mentida, sanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga, de costa me encara Tua vizinha, pega eu sou, da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina, solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo o beat Meu lindo, meu malvado favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Teu pirulito Teu pirulito Teu pirulito A CIDADE NO BRASIL 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 Segura mais um pouco Que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco É só uma vez devagar Segura mais um pouco Eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco É uma vez devagar Nova dona safada Que é crime, eu sou calma, mentida Sanhada só racha com bôn Luxúria na praga De bala, se águas de costa Mimcara! Tua vizinha vela, eu sou Da BMW borrando o batu Da boa, boa Boa, a menina, solta Esse bitch eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat Meu lindo, meu nova do favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito